Eu tô passando aqui no canal pra dizer uma vez que amanhã tem vídeo e tem outro vídeo saindo às 14 horas, tá bom? E também, nas 14 vai ser eu, nas 14 de amanhã vai ser eu mostrando como a desenhar, desenhar uma foto de um personagem, se você quiser fazer um personagem só de cara e pescoço. Eu vou ensinar isso, pra quem não sabe desenhar, tá bom? Mas já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Mas já, é, que eu posso, às 9 da manhã, da manhã, é, vai ser um vídeo de Dragon City, é, pico abriu 3 ovos de evento, 3 ovos, 3. Se tu fechou, deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo, que eu tô dizendo nos comentários. Eu passo a maior parte do tempo, eu nos comentários, tem que comentar pra eu ver os comentários, entendeu? Então, tem que comentar que eu posso fazer um Dragon City, tá, sei lá. É, coloque 10 habitat em um, um negócio, uma ilha só, tipo isso, sabe? Pois então, deixa o like, se você quer. Vou botar mais de like, pra eu trazer, pra eu trazer mais vídeo aqui no canal. Bora tentar bater dois likes, dois likes, tá bom? Um like é meu, um like é de vocês, entendeu? Tchau!